Cássia, sinônimo de óculos em Campinas e região, o que que é mesmo? Claro que ótica Ipanema, né Silvio? Óticas Ipanema, ótica de primeiro mundo pra todo mundo. Quer resolver suas questões de óculos? Não perca tempo por aí. Aliás, eu já falei isso muitas vezes. Agora, você sabe que as óticas Ipanema é diferente de tudo que tem por aí. Eu repito, diferente de tudo que tem por aí, pois nós temos as marcas próprias. Ao procurar a unidade das óticas Ipanema em Campinas e região, dê preferência aos produtos das marcas próprias. É o melhor custo-benefício e você vai ver. São preços imbatíveis sem perder a qualidade. Produtos que chegam a custar até 80% a menos do que produtos de grife e com uma qualidade invejável. Cássia, faça o exemplo. É isso mesmo. Separei algumas peças das linhas exclusivas. Olha só, gente. Armação masculina da linha Aro, armação feminina da linha Face com detalhes nas hastes, só R$ 39,90. Muito barato, né Silvio? Não é barato, Cássia. É o preço justo. Vocês sabem que as óticas Ipanema têm compromisso com o preço justo o ano inteiro. Por falar em preço justo, Cássia, é com você, minha querida. Vamos lá, porque olha só, o Dia dos Namorados está chegando e aqui na ótica Ipanema você vai encontrar ótimas opções com descontos de até 70%. Olha que lindo, solar masculino da linha Elo, com 30% de desconto de R$ 245,00 por apenas R$ 171,50. Tem também solares lindos da linha Face com 40% de desconto. Olha este, que graça. De R$ 245,00 por R$ 147,00. E tem muito mais, e claro que a Ipanema também tem, as principais grifes, Ray-Ban, a partir de R$ 320,00. Inclusive, o aviador, olha que lindo, a partir de R$ 320,00, pode parcelar em até 10 vezes. Excelente, né Silvio? E tem mais, seja você também um parceiro das óticas Ipanema, fazendo parte desse grande negócio, óticas Ipanema Franchise. Telefone, Cássia. Está esperando o que? Óticas Ipanema, óticas Ipanema de primeiro mundo para todo mundo.